Amanhã Emoção pra eu beijar Raio se libertou Clareou muito mais Se encantou pela cor E lá a estrada na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele soa E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele soa E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Ver o pão do sol 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 Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção Tão beijar Raio se libertou Clareou muito mais Se encantou pela cor Mil lá a estrada na luz do amor Céu azul Céu azul Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele soa E gente pra ver o pão do sol E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Vê 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 o pão do sol Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele soa E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele soa E gente pra ver e viajar No seu mar de raio